Oi, viajantes, mais um dia de travel. Hoje a gente tá indo pra Vitória. Já colocaram todas as malas num ônibus. E eu não tenho mais acesso aos meus negócios que eu coloquei lá dentro. Olá, bom dia. O que que acontece? Eu tô fazendo uma viajinha em grupo. Tô sempre tendo que me lembrar de lembrar de falar sobre. E nas viajinhas em grupo, algumas delas, uma coleteiro pega outra bagagem na parte do apartamento e tem um horário. Aí a gente tem que se organizar mentalmente pra deixar tudo que tem que deixar lá. E às vezes você esquece coisa, coloca coisa que você quer pegar depois e não consegue. Agora eu quero pegar alguma coisa na minha mala e já tá dentro do ônibus. Aí eu já não tenho mais acesso e o pessoal já tá entrando pro veículo. Vou tomar um café com leite pra não me irritar mais. Aí o que aconteceu? Eu me enrolei. Tinha umas coisas que eu queria colocar na mão. A mala já tinha ido embora agora. Ah, vou colocar numa sacolinha. Levo na mão. A sacolinha tá dentro da mala. Vou pegar o saco de lavar roupa aqui do hotel. Vou colocar isso e vou carregar e foda-se. E, novamente, tempo nublado nessa vestida. Caraca, que porra de verão é esse? Puta que pariu! Ano passado, não. A última vez que eu fiz no Canadá, que não foi ano passado, no verão era só o dia inteiro e todos os dias. Amanhecia, anoitecia e o sol lá no céu até o horário que ele tinha que ir embora. Mas, dessa vez, o tempo inteiro cinza. Mas, fez o que deu. Vamos aproveitar do jeito que tá. E aqui não é cartão a chave da quarta, né? Olha o tamanho da chave, gente. A bichona. Essa daqui, se você perder, carai. Oi, Moni. Essa é a chave. Para o meu irmão, obrigado. Agora é para o ônibus. A galera usa muito trem aqui no Canadá para transportar as coisas. E os trens são quilométricos, parece que não tem fim. É, trem de passageiro mesmo. Então, eu vou aqui em Montanier. Que é um trem panorâmico, muito bonito. Que eu uso aqui para os trens do Canadá. Só que é bem caro. Esse ainda nunca fiz. Bom, aqui não tem muito o que mostrar. São o quê? Oito da manhã, a gente saiu às seis e quarenta e cinco do hotel. Paradinha técnica para poder ir no banheiro e continuar viajando. Aqui no... É isso aí. Bom, para ter alguma coisa para mostrar aqui no vídeo. No caminho. Porque as atrações são pela tarde, né? Quando a gente chegar lá. Eu vou mostrar o ferry para vocês. Essas coisas todas. Essa parada técnica que é tipo uma cafeteria. Só que uma cafeteria mais ampla. Tem mais opções do que comer. Então, aqui a gente encontra. É, hash browns. Seriam umas batatas cozidas depois fritas que o povo come. Aqui. Isso é bem inglês. Tem wraps. Tem bagels. Que é aquele pão com forno no meio. Que esse moço está bem na frente da vitrine. Não dá para mostrar. Tem uns negocinho ali que parece bolinho de chuva. É... É... Donnitz. Por aí se vai. Aí tem um italiano aqui na minha frente. Criando confusão. Porque o outro caixa não tem ninguém. E o daqui tem. E ele quer falar com o gerente. Porque não tem ninguém para atender ele ali. Aí ele está criando confusão por causa disso. Em vez de entrar na fila com todo mundo. Ele quer organizar a empresa que não é dele. Mas tudo bem. Aqui a gente vai pegar o ferro e ir para Vitória. Agora dá para ver o outro lado lá. O suburbão de Vancouver. A gente não vai ficar no suburbão. A gente vai ficar no centro. E aqui onde eu estou deve ser, sei lá. Avenida Brasil de Vancouver, né? Porque até lembra. Entre a gente é aqueles edifícios que tem água. Tem tipo um canal, sei lá. E pontes que fazem conexão do outro lado de cá e do lado de lá. A gente está chegando no delta de Vancouver. Aqui também tem delta. E aqui é o delta do Vancouver. Aqui tem um rio que também tem um delta. Onde tem várias ilhas na desembocadora desse rio. E uma dessas ilhas é Vitória. Para onde a gente está indo agora. Que a gente vai pegar fé para ir para lá. Só lembra muito a entrada do Rio de Janeiro. Aquela parte da Bahia da Guanabara. Os pontes da linha vermelha para esse vai. Vancouver está lá embaixo. Olha aqueles prédios lá do outro lado. Não parece a linha vermelha aqui, gente? Indo para o aeroporto? Já já está chegando o Galeão. A gente está indo para a borda da ilha para poder pegar o ferro. Aí a partir desse ponto a gente começa a chegar na margem. para poder cruzar aqui. Um canal que tem para poder chegar na ilha Vitória. Isso aqui é muita água. Aqui do lado está os Estados Unidos praticamente. A gente está indo para o aeroporto. Eu acho que não dá nem quilômetro para frente. Os Estados Unidos estão lá de cá. Os Estados Unidos vão ter pedaços de terra. Aqui nessa parte do Canadá. Vamos nessa viagem do Atlântico ao Pacífico. Essas águas que se empolgam no Oceano Pacífico. E muitos dos trens que a gente viu no caminho trazem os carros para cá. Para poder colocar nos navios. Para poder levar para outras partes do mundo. E aqui que parece um pedágio. É a entrada para poder pegar o ferro. Aqui as pessoas passam com o carro. Pagam o ticket do ferro. E aí ficam esperando o ferro do outro lado. Está ali Vitória. É possível espera. Senão que deve estar atrasado. E aí please park close. Esqueci. Não dá para ler tudo. Please park close to both windows for. Caraca não dá para ler. For cards transactions. Então eles pedem ali para você. Na hora de parar. Para bem próximo da janela do quiosco. Para poder passar cartão. Se para cá você for pagar no cartão. Pagou. Passou. Do outro lado espera o ferro. Aqui tem as linhas das pessoas que tem que esperar. Eles dão a fila. No qual você tem que deixar teu carro esperando. Sim. E aqui tem toda uma infraestrutura. Com restaurante, lachonete, etc. Enquanto você espera o ferro chegar. Eu não sei se vai dar tempo de aproveitar esse espaço que tem aqui atrás de mim. É como se fosse um mini shopping com várias lojas, restaurantes. Para o pessoal poder passar o tempo enquanto o ferro chega. Eu não sei se a gente vai embarcar agora. Ou se a gente vai ter que esperar. E aí tendo que esperar a gente pode usufruir esse local. A outra vez a gente parou aqui. Porque chegou num horário diferente do horário do ferro. E lá dentro é bem grande. Essa quantidade de pessoas que está aqui toda. É todo mundo esperando o horário do seu ferro. É isso. Olha as filas que os carros ficam parados esperando pelo ferro. É uma quantidade muito grande, cara. Muito grande. E aqui é o tal do mini shopping que eu falei. Que é onde a galera fica comendo e fazendo comprinhas enquanto o ferro não chega. Pronto. O nosso guia local estava tentando antecipar a nossa travessia. Só que aí o ferro lotou. Não deu para encaixar a gente. A gente vai ficar no nosso horário mesmo. Nosso horário está marcado para uma hora da tarde. A gente chegou um pouquinho cedo. Por questão de segurança. Tem que sair cedo. Porque vai que o trânsito está pesado. A gente não consegue chegar no horário que a gente tem que chegar, né? Agora são o quê? 11h47. A gente tem que estar do lado do ônibus meio dia e meio. Porque o nosso ferro é de uma hora da tarde. A gente entra no ônibus. O ônibus sobe no ferro. E a travessia é de uma hora e meia. Eu vou mostrar para vocês o que tem para fazer aqui na parada. Eu curto essas paradinhas. Conhecer esses lugares eu acho legal. Olha o parquinho das crianças. Tem o pessoal... Ai! Sacanão! A jamanta levando os carros. Os dogs, as crianças brincando. E agora eu vou lá dentro. Do mini shopping que tem aqui. Tem muita lojinha. E muito lugar para comer. Ah! Nem sei se eu mostrei, mas o banheiro fica para o lado de lá. Banheiro geral, masculino e feminino. Não fica aqui dentro, não. E tem pessoal lá descendo lá embaixo de um ferro que a coisa chega. Não é o nosso ferro. O nosso ferro é de uma hora da tarde. Esse daí é outro antes do nosso. E bora conhecer esse espaço aqui. Olha que legal. Tem de tudo aqui. Ah! Também tem banheiro aqui. Falei que só tinha lá. Mentira! Faz tempo que eu não entendo esse lugar e nem lembro mais. Só me lembrava que era grande e tinha muita coisa. E realmente é grande e tem muita coisa. Tem até casa de câmbio aqui. Cafeteria, saladas, de fruta, sorvete italiano, pipoca, chinelo, capinha para... Acho que tem até menos gente nesse banheiro do que no outro. Naquele outro, todo mundo foi para lá. É porque a galera não sabe que tem banheiro aqui. Por isso. Nem eu lembrava, inclusive. E é legal que eles fazem anúncio aqui. Que nem no aeroporto. Tipo, quem está na linha 31, 32, 33, voltem para o seu carro. Porque essa galera vai embarcar em breve. Então quem estiver aqui dentro e ouve a chamada, já sabe que tem que voltar para o carro. Porque está na hora de embarcar. Porque aqui você não tem que fazer, né? Vai ficar esperando, o pessoal se distrai, etc. E aí quando bate a hora que você volta para o carro. E se tem esse aviso, é melhor. Porque você fica mais atento ainda para o horário. Você tem que voltar para o seu carro para poder subir ele para dentro do ferro. E aí você não perde o barco. E sem contar que se você não entrar no teu carro e tem gente atrás de você, você vai atrasar toda a tua fila. Vai ser bem complicado isso. Caraca, o que é isso? Rock Mountain Chocolate Factory. É uma fábrica de chocolate. Com uma série... Ai... O que é isso, gente? Castanhas caramelizadas. Eita que o nosso ônibus andou. Porque a gente desembarcou ali do lado daquele toalete e entrou por aqui. Agora eu não vejo mais ônibus. Tem que estar para lá. Bora para lá. Naquela multidão ali. Porque o que acontece? O Guia falou que era para a gente estar meio dia e 35. Isso é meio dia e 29. Ele já deve ter dado uma margem de antecipação para a gente estar no veículo. Mas mesmo assim, não é bom se arriscar. Já estou indo para lá agora. Olha onde o nosso ônibus veio para lá. E a gente vai subir por aqui. Essa entrada dos ônibus não passa para aquela rampa não. E o ferry vai estar do outro lado esperando pela gente. Sempre tem mais de um ferry. São vários saindo. Acho que a cada meia hora mais ou menos. Eu não vi muito bem ali na tela. Mas é mais ou menos isso. O nosso é de uma hora da tarde. Por isso que a gente entra um pouquinho antes. Porque é o tempo que a gente entra dentro da embarcação. E aí estando lá dentro. Vou mostrar para vocês como é toda a estrutura. Ali é o número das filas. A fila do nosso ônibus é o número 33. Quem vem com transporte público também pode embarcar. Tem tipo uma ponte ali. No carro você entra andando nos férreos. Também é uma possibilidade. A gente vai começar a entrar no ferry agora de ônibus. Quem vai de carro pequeno vai para aquele caminhãozinho ali. Por onde os carros pequenos estão subindo. Eles vão para outros andares da embarcação. A gente está indo para o andar onde ficam os ônibus e os caminhões. Que é o andar 2, se não me engano. O que eles chamam de ponte. Ponte 2. Onde as pessoas ficam circulando por sair do veículo. Porque é obrigatório sair do veículo. É a ponte 5 e 6. Aqui é uma ponte para pedestre. Para quem não tem embarcação. Ou para quem não tem veículo. E vai embarcar. Aqui a gente já começa a entrar dentro do barco. É bem diferente das embarcações de lá de Grécia. Já estamos dentro do navio. A gente não pode viajar aqui dentro do carro. Todo mundo é obrigado a ser dentro do carro. E para outros andares. São os andares 5 e 6. Aqui você nunca vai encontrar nesse andar, se você entrou de ônibus, carro pequeno. Aqui são para os veículos mais pesados. E a galera da bicicleta também parar nesse andar. E a gente tem que andar no meio desses veículos aqui para poder chegar no elevador. É um pouco apertado, mas é o que tem para hoje. Dá um pouquinho de agulha. Depois a gente tem que voltar para o nosso ônibus. Porque o ônibus a gente não pode perder. Tem que estar no horário certo aqui. A dúvida é muito apertadinho. A gente vê esse veículo grande. O elevador passou para cá. Aqui, olha. A plaquinha do elevador. É ali onde está o polvo. E aqui é a entrada do elevador. A gente meio que vai furar a fila. Porque além do elevador também tem escada. Aqui tem o elevador. Que demora para caceta. E o voo de escada. Porque... Só dependendo desse elevador no chão. No deck 4, opção para os carros. No deck 5 e 6. É onde tem restaurante. Lanchonete. Por aí você vai. Aqui eles pedem para você usar os corrimões. E passageiros tem que descer dos veículos. Aqui está escrito. Por que usar o corrimão obrigatório? Porque o barco pode balançar. E balançando é o caos. Aqui é o andar que ficam os carros. Que é esse daqui que é o quarto. Então... O andar 1, 2 e 3 é para veículo grandão. Quarto. Aqui para os carros. Ah não. 2 e... 2 é. É para o carro já. A gente desceu. Não entendi que é nada. A gente desceu o deck 2. Aqui é o elevador ainda. A pessoa subindo e parando pelos caminhos. Esse deck... Esse andar é o quinto. Só subimos praticamente 2 de nós de casa. E já estamos no quinto andar. E... Eu vou... Lá para o sexto andar. Que é onde a galera vai descer. Aqui fica o restaurante também. Eu vou ter que orientá-las. A descer aqui caso... Fornei almoçar. E aqui também tem uma fecha panorâmica. E... Aqui é a fila do restaurante. Como eu já comi. Eu não estou com fome. Eu vou ficar mais relaxado nessa viagem. Tem cafeteria separado do restaurante. E aqui... É o deck 6. Sea West Lounge. E a turminha minha vai... Saiu justamente nesse andar. Que eu pedi para ele subir até aqui. E aqui tem... Poltronas. Tem assento marcado. Você fica à vontade. Cafeteria. Tem tudo por aqui. Já já... Nós me sentamos uma dessas poltronas. E comecei a trabalhar. Pronto. Aqui é mais fácil de entender a estrutura... Aqui do ferry. Nesse andar... Que é o deck, né? Que eles chamam... Segundo. É onde está o nosso ônibus. Depois a gente tem o deck quarto. Onde praticamente... Majoritariamente são carros. Aí tem o deck 5. Que eu já passei. Que é aqui embaixo. Que é onde tem uma cafeteria. Tem restaurante, etc. E aqui o sexto. Que também tem uma cafeteria. Lugar para se sentar. Lounge. E vistas... Panorâmicas. E os botes salvar a vida. Se por acaso acontecer alguma coisa. E aqui é uma vista lateral do ferry. Carro. No... No deck 2. Carro. No deck 4. No deck 5 e 6. É para onde a gente circula. E eu estou bem aqui. Esperando... As minhas meninas saírem do elevador. E a embarcação tem... Coleta ecológica. E seletiva de lixo. As máquinas. Para você comprar coisinhas. Tem essas coisas aqui. Para você poder carregar. Se o celular aparecer vai. Porque eu acho que nas poltronas não tem. Ali tem estação de trabalho. Devia ter trazido meu computador. Para poder trabalhar aqui em cima. Nem parar para pensar. Mas já foi. Muitas estações de trabalho inclusive. Tem aqui os toaletes. Aqui o dodical feminino. Depois eu só vou para a parte de fora. Porque você pode andar pela parte externa. É realmente muito bonito. Eu não sei se você começou a andar. Parei de parar para poder sentir. Eu não começou a andar ainda não. Aqui tem a cafeteria que ainda está fechada. E... Bem... Assim... Eu tento andar. Ah não. Tem a parte dos cunhos. Deixa eu mostrar. Tem uma... Tipo brinquedoteca. E... Também tem a sala vipia. Que por 14 dólares você fica numa área restrita. Tomando café. Chá. E ainda tem umas amenidades. Bolinho, biscoito. Aqui... Tem mais toalete. E tem um outro elevador. Deixa eu ver como é que é o toalete aqui. Ali é a área da tripulação. Aqui a gente não pode passar. E aqui é a área externa. Do sexto andar. É praticamente um deck de navio mesmo. O ferro é muito grande. E dá para subir até um pouquinho mais. Olha lá. Onde está... A chaminé do barco. Lá embaixo... É a sala vip. Eu vou dar uma olhadinha para ver como é que é. De repente... Eu pago até os 14 do loco. Para poder usufruir. E ser chique por um tempo. Paguei pela sala vip. Aqui na sala vip tem uma regra de você não falar nada. Não falar baixinho. Se quiser falar alto tem que sair daqui. E aqui é o que está incluso no pacote. Tem... Bolo. Tem queijo. Tem pão de queijo. Tem castanhas. Tem suco de laranja. Tem café. Tem leite. Até que vale. Porque um café com leite com um pedaço de bolo vai custar uns 12. Isso daqui você pode tomar quantas vezes quiser. E custa... 14. Então... Aqui essa sala vip vale a pena. Essa sala vip está boa de preço. E as carteiras são mais... Eita, cadê meu fone? São maiores e determinados. Olha que eu perdi. Está aqui. Nota na minha ouvida. Bem mais confortáveis do que as outras que estão lá fora. Nossa, até não sei. Mas estou me sentindo tão rico, tão fino, tão chique aqui nessa sala vip. Baratinha, mas... Deixa eu ser sala vip. E é bom que eu já vou usando a lei da atração, né? Vai que... Isso sempre vai acontecer comigo. A gente não sabe. Que as salas vips vão vir correndo atrás de mim. Ao invés de eu ter que me esforçar em chegar na sala vip. Vai ser meio caminhonado isso. E aqui, a partir desse ponto do passeio, a gente começa a passar por entre duas ilhas. Que é a Maine e a Galliano Island. A Maine é do lado de cá. E a Galliano é do lado de lá. Aqui nesse ponto, não sei se vocês estão vendo essa linha. Que a gente não está mais aqui. Está mais na frente. Agora o GPS atualizou melhor. Quando a gente passa por aqui, a gente passa pelos Estados Unidos. Passamos por território americano. O norte americano. Para poder chegar nessa área aqui. Olha lá. Cruzamos daqui. Chegamos aqui. Agora a gente está aqui. Entre essas duas ilhas. Aqui é uma ilha. Aqui é a outra. Eu estou do meio... Eu estou na parte de trás. Da embarcação. Então, o meu ponto de vista aqui. Da sala vip. Da embarcação. Vou sair um pouquinho aqui para poder mostrar esse caminhozinho. A gente está navegando entre duas ilhas. Sandak City. Aqui tem uma área para tomar sol. A sala vip está atrás de mim. Ali é um outro ferry. Indo para Vitória. Amanhã a gente vai pegar um ferry para poder voltar. Estas áreas aqui são todas para o pessoal ficar sentado tomando sol. E tem espaço lá em cima também para poder passear. A embarcação agora ainda está cruzando pelas duas ilhas. Indo em direção a Vitória. Ah, eu acho que ele deu uma viradinha para perto da outra ilha. Para dar margem para o outro ferry poder passar. Olha só. Está ventando? Está ventando. Muito? Não, não muito. Pouquinho. E eu vou dar agora um rolê. Ah, que sensação estranha, né? O barco se mexendo. Em relação à ilha. Não sei por que, mas a sensação é esquisita. Ah, aquilo é um hidroavião. Ele pousa em cima da água. Tem os passeios em Vancouver com esse aviãozinho aí, o hidroavião. E aqui vocês podem ficar à vontade até deitar aqui e a galera deita. Olha lá que legal. Aproveitando esse escudo de fora, deixa eu mostrar como é o quinto andar. Estou só aqui rodando pelo sexto. E agora eu vou lá descer ao lance de escada para mostrar como é o andar número 5. Aqui nos barcos não se diz andar, é deck. E aqui nesse deck é onde fica o restaurante. Deve estar bem tranquilo agora, porque o almoço já foi embora. Agora são 13h48. A gente vai estar saindo de fé, é? Acho 14h30. Direto para o local. Aqui é a recepção. Spirit of Vancouver. Mapas do barco. E agora eu vou passar pelo restaurante. O restaurante entrando aqui. Self Service. Acho que já fechou. Não dá mais para passar aqui. A galera toda comendo. Não, não estou com fome, então é indiferente. Passamos pelo canal onde tem as duas ilhas. Agora eu vou lá para frente para ver a estrutura. Está pesando o quê? Aqui? Se você trouxe a sua própria comida. Ah não, mas tem entrada pelo outro lado também. Olha lá. O outro lado está... Esse fechou. O lado de cá fechou, mas o lado de lá está aberto. Dá para comer aqui ainda. Aqui a galera recolhendo lixo. Mais cadeiras. Máquinas para comprar coisinhas. E aqui... Excuse me. Aqui tem outro elevador. São dois elevadores em toda a embarcação. Acho que a gente pagou comigo. Poderia ter pegado esse elevador que estava mais vazio. Eu só dou um pouquinho mais. Porque eu estava bem cheio. Mais mesas para se sentar. E aqui vamos encontrar a loja. A lojinha do barco. E é grande, hein? Não é lojinha não. É lojão. Tem até barquinho. Olha o ferro feito de Lego. Revista. Bicho de pelúcia. Chapéu. Mais bolsa bonita. 50 dólares isso daqui. E... Nossa, tem um pouco de tudo, né? Tem... É... Gorro com luz. Cadê? Eita, olha lá. Que massa. Para iluminar o caminho. E também dá uma sinalizada. 24. É... Dólares canadenses. Eu gostei desse negócio. Excelente. Cadê? Que mais que tem aqui? Não dá nem 100 reais isso. Mas jaqueta impermeável. Jaqueta impermeável tá quanto? 160 dólares canadenses. Ele tem que sempre multiplicar por 3.3 para ter o nosso valor. Isso ali é sem a taxa, tá? Ele tem a taxa quando você paga. Sempre tem um imposto em cima. Nunca é o preço que é. Roupa. Chapéu. Sabão. Sabonete. Chocolate. Mais joias. Anéis. Caraca. Chocolate, já falei. Aquele biscoitinho que eu não gostei. Tem até agora. Para poder comer no comum. E é isso. Bom. Deixa até a parte da frente do navio. Aqui no navio. Féria. Aqui no quinto andar. Eu acho que aqui no quinto andar. A gente não pode sair ali na frente. A gente não pode. Pre-wonly. Só a tripulação. Opa. Só permitiu a tripulação sair por ali. Aquela área ali é inacessível para a gente que é passageiro. Então. Deixa eu subir mais um andar. Lá em cima eu mostro para vocês. Ih. Que legal. Vamos andar para subir por aqui. É. Outra escadaria. E eu estou previsto descer isso. Deixa eu ir para outra escadaria e subir. Gente. Eles ainda vêm daqueles negócios de colocar balinha. Quando era pequeno eu adorava isso daqui. Colocava balinha e ficava puxando pela boca do boneco. Achei o acesso de volta. O sexto andar. Pela parte da frente dela. Assim. Vamos ver isso aqui. O que é isso? O que é isso? Da próxima da torre. Lembra aquela colmeia que tem lá em Nova York? Bom. Aqui banheiro, banheiro. Sundeck. Que é aqui. Tem mais chegadeira lá na frente. E vamos ver? Se dá para ver. Não, a vista sempre tapada. Lá em cima. Só tem até aquele limite que tem aqui. A pessoa só pode chegar até esse ponto. E aqui o máximo que você pode chegar na frente do barco É realmente Pela lateral Dele, ai que alto Que é essa lateral aqui Ali na frente realmente é só a torre de comando Assim sendo Não dá pra ter uma vista 100% da frente De navegação e embarcação A não ser do quinto andar, mas através do vidro E aqui é o turno do sexto Deixa eu voltar pra sala a ver Tem que aproveitar as cartas da Lupa Agora são 2h15 2h30 a traca E aqui ele já começa a dar sinal A pessoa avisar que tá na hora de descer Você começa a ver as pessoas também se movimentando Pra descer pras escadas Você já sabe que esse é o momento de você começar a ir pra casa Também pra não perder O teu veículo E como eu tô com preguiça, eu vou descer de elevador São aqueles elevadores Que mordem a gente Não dão tempo de fechar E tem duas portas O caminhãozinho que abastece o ferry Nosso acudir aqui na frente fácil de chegar Vamos para o bem no começo da fila E aí a gente tem dificuldade de chegar, né? Nosso cantralzinho aqui Bom, agora a gente saiu... Eita de acho A tampa da privada Agora a gente saiu do ferry E aí estamos entrando pra Boothat Gardens E aí já estamos na Ilha de Vitória E aqui estamos chegando no The Boothat Gardens Aqui é a plaquinha de entrada da região do parque Agora vamos entrar no parque Ah, então o guia já deu pra gente O quê? As entradas... Cadê? As entradas do Boothat Garden Um mapinha do Boothat Garden E também um guia das plantas Que ninguém vai usar Ele só vai ver as plantas bonitas e tirar foto É isso que a gente faz no lugar desse Viu bonito? Tirou foto Quer saber o nome? Bota no Google Eu não vou usar esse negócio Mas tudo bem Valeu a intenção E o Boothat Gardens é considerado um dos mais belos jardins do mundo todo Aqui tem uma loja que vende sementes E também é uma loja de souvenir E uma roda d'água E a gente está indo pra lá Pro centro de atenção visitante Pronto Aqui a gente está já na parte interna do parque E aqui tem, além da lojinha Tem o centro de informações Tem o coffee shop Agora E a fachada Pra poder tirar foto Cem anos De florescência Do Boothat Gardens É isso Está aqui A loja de walk Aqui a gente já começa a ver o jardim de problema Olha aquele caramujo ali Que bonitinho Tem o jardim japonês E tem o outro que é uma queda d'água Tipo uma cachoeira Mas é tudo pelo caminho A Claudia não quer vir Não, ela quer logo A lojinha Pronto Agora Ai que o tempo está ajudando Graças a Deus Cara Que isso daqui com o tempo feio Não tem graça E o cheiro Como é muito bem cuidado Não é lindo esse lugar E o bonito daqui Não são só As flores As árvores mesmo Os arbustos Todo conjunto Aquele Está vendo Aquele pinheiro Em volta dele O trabalho que fizeram De flores Tem umas plantas Que são tão bem cuidadas Mas tão bem cuidado Que parece de mentira Parece de plástico É muito bem feito Tudo aqui Tudo muito bem Arrumadinho As plantas estão Plantando os lugares certos Para não ter erro Essa fonte aqui E também o jardim japonês Aqui a gente veio Aqui na Ross Fontaine Por esse caminho Agora a gente vai vir por dentro Porque a gente vai passar Pelo Jardim das Rosas Jardim Italiano E depois Jardim Já Nisso Vou tentar passar Pela grande parte Aqui dessa região Aqui a gente não pode Pisar na grama Ah, e tem umas pontas ali Por exemplo Aqui você pode subir Numa escadaria Mas não vale a pena Subir nessa escadaria Porque você já via De lá de cima Pela lateral A gente já via tudo A gente quando estava vindo Estava vindo Para aquela lateral Então ali já estávamos Lá em cima E aqui A gente vê O jardim Principal aqui Do The Silicon Gardens A gente estava lá Estava lá em cima Ali Agora a gente está aqui embaixo Cara, depois Eu vou colocar áudio No que eu estou gravando Porque Não consigo ter tanta coordenação De ter que falar E gravar E gravar com o celular É um rolo esse negócio Era usar a camerazinha Essa Ai, Jesus Ai, eu fico com as duas mãos Ocupadas E sem saber o que fazer da vida Deixa eu ver aqui Olha lá o que eu estou fazendo Estou tendo que fazer com o celular Também porque As mídias sociais Nos escravizam E eu tenho que fazer Para vários formatos Ai, ai Olha que vista Panorâmica linda A gente pode chegar Até ali em cima Nesse caso Eu nem preciso Subir e descer ali Porque Aqui já é uma escadaria Que te leva Para a parte superior Então você não precisa Ficar descendo Subindo ali Na meiota Porque daqui A gente já tem Uma excelente visão De tudo Como você pode observar Olha lá Rosengarden Japanese Garden Agora a gente vai entrar No Jardim Das Rosas E no Jardim Japonês Por aqui Por esse caminho aqui Deixa o pessoal Deixa a gente passar Gente As plantinhas Olha lá Aparece aquelas Que a gente comprou Em loja de decoração Que é de palha Aqui Aqui a gente vai puxar Para a direita Para ver o Jardim das Rosas Esse é o Jardim das Rosas Que é redondinho Olha o cheirinho gostoso Gente, eu amo esse cheirinho O sapinho Não deu Outro sapinho Mas eu queria mostrar Esse sapinho aqui Cadê? Esse sapinho dourado Para vocês E o pessoal jogou no modinho Esse é o Jardim das Rosas E tem aqui o nome Do Aliparton Aquela Né? Do seio abastado Aqui é Eu acho que foi ela Que plantou Não sei Aí saindo do Jardim das Rosas A gente vai ver O Jardim Japonês Esse daqui É o Jardim das Rosas O do japonês Tá por esse caminhozinho Aqui, ó Nossa, que cheirinho gostoso, cara Porque eu mais gosto Do cheirinho desse lugar Além, evidentemente De toda O paisagismo Criado aqui Olha que coisa linda Ah, deixa eu tirar uma foto aqui Essa bola te reflete Aí você pode tirar uma selfie De corpo inteiro aqui Ali fica O Poço da Estrela O Italiano fica pra lá E pra cá É o Japonês E essa é a fonte Dos três esturvões Pra quem não sabe Que é um esturvão O esturvão é o peixe Tá aí os três Aqui é o Star Pound E agora a gente vai Pro Italiano Nós estamos aqui, ó Tchufi E o que eles chamam De Jardim Italiano É esse daqui Esse é o Italiano Vai ter um monte de Vitória Régia Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado Porque tem muita gente De cadeira de roda Pra não ser atropelada E aqui a entrada Do Jardim Japonês A ambientação deles é muito boa As plantas mudam por completo aqui As escadarias O musgo Tudo dá o clima Do Jardim Japonês E aqui tem a típica Ponte Japonesa Vermelha Onde todo mundo Pra tirar fotografia Já fizemos a nossa E aqui Tem aquele típico caminho De andar Em cima das pedras Por cima do lado Também Uma gracinha E eu tenho que tomar cuidado Pra não cair no nada Aqui E aqui nos Jardins Italianos Tem uma Dilateria Italiana Que o calorzinho Tá ajudando hoje E como todo lugar turístico Que se preze Também tem a lojinha E pra quem vai passar o dia aqui Tem até restaurante Onde você pode almoçar O The Blue Poppy Restaurant Uma gracinha Nessa área que a gente entrou Que eu não cheguei a mostrar com detalhes Ali tem um centro De informação ao visitante Tem uma loja Aqui De presentes e sementes Gente Você que é do Brasil Você não pode levar Semente de fora do país Pra dentro do país Porque É É coisa viva E eles não permitem Tá Então É Chegar com semente De fora do país Aqui não pode Tá bom Tem os passarinhos Que fica cantando Os passarinhos cantam de verdade Gente Que graça E tem muita coisinha Nessa loja Ih Mas olha que lindo As fotos Eu devo ter tirado Alguma foto assim Mas eu nem sei Gente Fica o zonzinho Com esses negócios Tipo 3D Tem de tudo Aqui nessa lojinha E a cafeteria Que fica do outro lado A cafeteria Também é uma gracinha É uma atração à parte Se por acaso Você não quiser tomar Sorvete No dilato italiano Aqui na lojinha Você vai encontrar também Sorvetinho E mesmo que você não Vinha tomar sorvete Olha A casquinha vitral É muito gracinha Pra você Olhar por dentro Parece uma casa Colonial Tudo bem cuidadinho Cada mesinha Tem uma flor Flores naturais Bom E assim É o The Butchart Gardens Agora a gente vai Pro Centro de Vitória E lá no Centro de Vitória A gente vai fazer Um tour pela cidade E a noite Eu vou sair Com as meninas Pra poder jantar Ali Nos arredores do hotel Que é o hotel muito central Está muito bem localizado lá Bom Então é isso Cadê a plaquinha Do Butchart Gardens The Butchart Gardens Ali 100 anos De fluorescência Que está escrito ali Bom Agora a gente vai sair Por onde a gente entrou O ônibus está lá Marcaram que a gente São 4h30 São 4h20 Tem que correr E tem um veadinho ali Olha lá Dá pra ver aqui Bem aqui E ele não está sozinho Está ali Acho que É um filhote Aí tem um outro ali atrás Que eu acho que é a mãe E mais um terceiro ali Atrás dos arbustos São 3 que estão ali Tem 3 ali atrás Uma graça Agora a gente vai pegar O nosso ônibus E vamos dar um rolê Por Vitória Porque querendo ou não São 4h30 da tarde Ainda está cedo E para o hotel E aí amanhã A gente está saindo do hotel Indo para Vancouver Não vai dar tempo De rodar pela cidade Rodar pela cidade É hoje Agora a gente vai começar 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 Pela Vida de Vitória Primeiro o panorâmico E depois a gente vai Pela região Aqui é a região Escolhida pelo Aposentado E como é Não sou só A gente vai ter notado O bicho Daqui da região De pela cima É de ar Os caços E o curioso Tem calçada Para caminhar Portando a hierba É interessante Você tem que fazer Todo mundo com calmo Porque para poder andar Aqui na perna É da rua É da calçada Esses daqui São todos campos de golfe E essas casas São todas aqui De frente para o mar O mar está do outro lado Do ônibus Porque a arquitetura Do lugar muda muito De um bairro para outro Olha o tamanho Dessas casas Todas Eu acho que são de madeira Se não são de madeira Aquela madeira falsa Do lado de fora Uma vez eu achava Que a casa Era toda de madeira E era tipo De uma fibra de plástico Do lado de fora Tudo é moldado Teve uma ali Que era Toda linda Toda e vidraçada Transparente Com caça de rosa Eu diria A casa da Barbie É aqui Tinha até uma moira Entrando Era a própria Barbie E olha só Aqui Aqui a gente já consegue Já vem uma calçada Para onde o povo pode caminhar Já é o pessoal Mas quando Olha só a estrutura da casa Toda de madeira Pré-moldada Aqui é uma casa Sendo construída Aqui ainda Por isso que Quando bate um vento Vem o furacão Não sobra nada Aqui é tudo de madeira De pé moldado Mas se você bobear Vai andando Você entra no cemitério Sem perceber Não tem um muro Agora tem Mas ali lá atrás Não tinha um muro O cemitério é um jardim Pessoal anda Passei pelo meio das tumbas Eu hein Olha só Olha só Essa casa toda Inventa Linda 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 Tudo de madeira Fininha Gente É tudo MDF Parece aqueles móveis Da Casa Bahia As casas É tudo feita de MDF Inacreditável Batei um vento Fui Isso daqui é um hotelzinho Uma pousada Um bed and breakfast Bacon Hill Park Um dos maiores parques Aqui de Vitória Olha aquele totem ali O maior totem De todo o Canadá Tá aqui É esse daí É o sumastro Olha os gansos Eles são selvagens Largados aí no mundo Esse bicho Se você bobear É pior que cachorro Atrás de você Até não se cumprir mais Dá pra fazer passeio de charrete Aqui também Olha o motelzinho Uma graça Aqui é a parte mais turística Na cidade E é aqui Que a gente vai ficar hospedado Então mais tarde Eu vou sair do hotel E dar uma volta por aqui Ah o pessoal A gente tá apoiando Aos ucranianos Coisa da guerra né Aqui é o hotel Imperatriz A gente vai dar um rolezinho Aqui por aqui também Tudo isso tá pertinho do hotel E aqui no outro panorama A gente também passa Pelo bairro chinês Agora a gente tá caminhando do hotel Chegamos no nosso hotel Tipo mais 5 horas da tarde Agora são 7 Ainda tá de dia Vamos bater perna aqui Pela zona pontuária Porque o hotel tá muito bem localizado A parte mais bonita da cidade Fica na frente desse prédio aqui Que é o hotel da Imperatriz Um negócio parecido E aqui é o nosso hotel O Marriott Muito chique Do lado do Hilton Que também é outro hotel chique Então a gente duas quadras anda E já chega na parte bonita Apesar que essa área aqui Tá já em obra Verão aqui é sempre obra O hotel que a gente tá é ali E logo na próxima esquina Já é a parte bonita da cidade Aqui tem o The Miniature War The Greatest Little Show North Seria como se fosse O mini mundo Lá de gramado Só que dentro de um ambiente fechado É muito bonitinho Olha esse prédio que lindo O Belmont Beauty E a partir daqui A gente começa a ver A parte mais bela da cidade Tem aqui Olha lá Aqui é uma orca Feita de planta E ainda jorrando O negocinho na cabeça Que graça Muito bonito tudo aqui Esse é o hotel mais chique Da cidade Empros Agora a gente vai cruzar a rua Pra poder ter uma visão geral Aqui dessa área Eu e a baleia Baleia e eu Acho que eu já mostrei As baleias Orquinhas Quem quiser andar de tuk tuk Aqui também é possível E a gente vai entrar ali Dentro daquele hotel Que dá pra passar lá por dentro Mas vamos cruzar a rua Vamos cruzar a rua Meninos Aí tem um reloginho Centro de informações turísticas E a gente vai tirar foto Aqui dessa área Dos jardinzinhos Pra pegar o palácio Tem um restaurante muito bom Aqui embaixo The Mindstone Grill & Bar Vamos ver o pôr do sol A cidade está bem animada E a gente passou pelos cruzeiros A gente viu três cruzeiros Parados aqui Visitando a cidade E aqui também tem os tuk tuk Pra quem quiser andar De tuk tuk Pela cidade E aqui tem aquele letreiro Com o nome Canadá Ali E lá na frente Bem-vindo Vitória Welcome to Victoria A cidade E é isso Olha o sol se pondo ali Cara, está tudo muito bonito aqui hoje O pôr do sol O clima Não está frio E também não está quente Está tudo muito lindo aqui hoje E aqui A gente vê o hotel Empress Imperatriz Que é o hotel É o Copacabana Palácio deles Digamos assim Ali tem o legislativo Do parlamento Não sei se dá pra ver aqui Que é O prédio que é todo iluminado à noite É o parlamento da Colômbia Britânica Desse estado Do estado da Colômbia Britânica E aqui vê os barquinhos Esses barcos pra ver baleias aqui E ali embaixo Os taxizinhos que ficam indo e vindo Por essa região Dá pra fazer passeio de barquinho aqui também Táxi E ali tem o nome escrito Canadá Pra tirar foto Olha o Empress O sol está refletindo nos vidros Ai, gente, espera aí Cara, Vitória é uma gracinha E como é tudo muito concentrado nessa área Você nem tem que andar muito pra ver Coisas bonitas Porque está tudo aqui Concentrado nessa área Agora a gente está indo lá Pro Welcome to Victoria Esse prédio Eu já falei, né Que ele fica tudo Cheio de luzinha à noite Uma graça Muito lindo Olha o sol se pondo agora Tá tudo muito 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 Fotogênico Até o sol ali Refletindo no hotel Também tá bonito Os doguinho Que graça Os bichos Ah Do you have a picture of them? They're dog tattoos Dogs tattoos Tem a tatuagem do cachorro O dono do cachorro fez uma tatuagem It's just Can I add a water And put on it You don't need water I don't need water É uma tatuagem do cachorro Cuidado com a bicicleta Gente Cara Ele dá um papelzinho Waterless tattoos É a tatuagem sem água É Aqui no carrilhão Tá tocando agora Que horas são? Oito da noite Então toca uma música É Eu tenho que tirar o plástico Gente Sir Eu esqueci como fazer isso Eu preciso tirar o plástico Então você pega o plástico Vai pra trás Então o que você vai fazer Você quer colocar o plástico agora? Sim Eu vou colocar aqui Ok Então você vai colocar o plástico Você vai colocar o plástico Ah Certo Pronto E aí Onde você vai colocar Vamos colocar o plástico Ok E aí Puxa no plástico Por cerca de 35 segundos 35 35 Ok Ok Agora eu vou ficar 35 segundos Segurando esse negócio Pronto Agora eu vou tirar o negócio Olha lá Nossa Aqui os dogs Tá vendo? É Com muita calma Você vai tirando Aí eu vou ficar com uma lembrança Dos cachorros pra sempre Olha lá O Tico e o Teco Os cachorros tem Instagram Cara Os dogs Olha lá que legal Os dogs tem Instagram Vou seguir eles no Instagram Eu achei o máximo O dono ter uma tatuagem Dos cachorros que ele distribui pro povo na rua Olha o senhor da gaita de folhas Aí tem o moço da gaita de folhas aqui E a gente vai descer as escadas E vamos lá pro restaurante Aqui do lado do prédio Esse prédio fica muito lindo Depois mais tarde eu volto sozinho pra cá Porque com as meninas Elas não gostam de andar Mas se a gente não andar não vê as coisas Não tem outro jeito Olha o totem aqui Canadense atrás de mim Ah O moço da gaita de folhas Ali é o prédio do parlamento Eita Cachorro quente assado Já já tô aí Aqui tá escrito Welcome to Victoria Tudo em florzinhas E aqui a gente tá na parte baixa Do porto Aqui tem alguns restaurantes E eu vou levar as meninas pra jantar Lá no Milestone Porque de lá Tem uma vista pra esse prédio aqui A noite toda iluminada O lugar é uma graça Muito bonitinho O artesanato é todo feito de madeira Bug bench Isso daqui Não sei Uma erva Um tipo de grama Artesanatos E por aí se vai E os taxizinhos aquáticos aqui Victoria Harbour Ferry Não sei quanto é que custa Não sei pra onde vai Mas achei bonitinho Depois eu vou dar um pulinho lá Pra ver Se eles tem alguns circuitos de passeio Pra onde vão E o que que tem E ali ó Whale Watching Prince of Wales Ali São embarcações Pra ver as baleias Aqui nessa região Que também é possível Victoria Harbour Ferry Que gracinha Que bonitinho Tudo aqui Nossa Muito legal E a galera Vai jantar No caso né No Milestone Grill And Bar E é isso Vou deixar ela jantando Vou bater perna por aí Pra mostrar mais coisa pra vocês Ó O prédio do governo ali Acendeu as luzinhas Aqui tá A plaquinha do Canadá Eu vou lá Com algumas meninas Que querem tirar foto Com o nome Canadá Tem uma baleia Toda Trabalhadinha No Nos Caco de azulejo Que é linda também Olha só Uma orca E os cachorros Na minha mão Linda a orca Tem a lojinha Aqui embaixo também Bora lá pra fila Pra tirar foto No nome Canada Aqui No Harbour Que é O Porto Velho Aqui de Vitória Nossa Que gracinha A cidade Vitória é apaixonante Olha Ó Aqui o nome Canadá E aquele É o meu Iate Que eu deixei Estacionado Aqui Que depois Eu vou Pegar Atrás do nome Canadá A gente vê Várias embarcações Essa daqui É pra ver As baleias Eu acho Que esse catamarão Foi pra galera Que foi ver O Porro do sol Que deve ter Centro de forma De formações turísticas Com restaurante Aqui embaixo Cara Muito bonito Muito bonito Olha o charme Desse taxizinho Gente Que coisa Fofa Com o prédio Lá no fundo Pra você Poder tirar Fotografia É tudo Muito lindo Olha que legal Aqui são Os circuitos Que o taxi faz Qualquer ponta a ponta Adulto 15 dólares Crianças de 6 a 12 7 dólares E free De 0 a 5 anos Tem o harbor tour De 45 minutos 40 dólares E também Gorge tour De 75 minutos 40 dólares Também Ah legal Tem os tours Que você pode pagar E dar uma volta Por toda a região Aqui Nós estamos aonde Nós estamos aqui Ó Causeway Floats E aqui Eles tem O Inner Harbor O Middle Harbor E o Upper Harbor Que legal É um passeio De barquinho E você pode ver Toda a costa Dessa região Sem ter que Ficar andando Você faz O passeio De barco E os Barquinhos Saindo aqui Das 10 da manhã Até as 9 horas Da noite Que legal Esse taxi Aí começa A anoitecer E aí Começa a aparecer Os artistas De rua Quando a gente Passou por aqui Ele estava Estava se preparando E agora Ele já está fazendo O showzinho dele E o legal Que ele dá um espaço Para a gente poder passar Porque aqui A parte de trás Tem um bom espaço Para você poder caminhar Olha só Olha só Os iates Luxuosésimos Com a galera ali dentro Passando seu tempo Pô Ficar embarcado aqui Nessa área Deve ser uma delícia Porque Você sai do seu barco Tem tudo isso A sua volta Depois você volta Dorme ali no barco Mó climão bom Muito legal Gente Está muito lindo Esse prédio Muito lindo O prédio à noite Caraca Olha como é que O prédio do parlamento Está Tudo iluminado E ainda com a lua Ali atrás Está um negócio Impressionante De bonito E ainda tem uma fonte Ali no meio Vou ter que parar Para te chamar Soto Não vou aguentar não E bem aqui Do lado do prédio Do parlamento Tem o Royal BC Museum Que é um museu O Royal Da British Columbia Columbia Britânica Aí tem galerias Arquivos Locais históricos Loja de Lojinha Cafeteria Aqui também tem um sino Que toca Musiquinha E também aí dentro Tem o cinema IMAX Aqueles cinemas Que tem a tela enorme Com som envolvente Experience the larger screen Em British Columbia Aqui É um cinema IMAX Vitória Legal Para quem nunca foi No cinema IMAX Parece um planetário De tão grande E a imersão É fantástica Deixa eu correr Que só tenho Três segundos Para poder cruzar a rua Pronto Fechou para mim Olha que dog lindo Bom Acho que aqui Ninguém vai virar não Já cruzei E aqui tem A estátua De quem gente? É um menino Com alguma coisa no ombro Acho que é um macaquinho E aqui É um macaquinho Vestido em cachorro E aqui É um Fairmont Empress É um Fairmont Aqui a gente pode tomar O chá da tarde Você pode entrar E circular Por dentro Eu vou entrar Estou curioso Para ver como é Que é esse Fairmont Ih Não está aparecendo É nada A noite Essa máquina É Fueba Será que eu apareço Nisso? Não sei No escuro Acho que ela não é boa Gente Os Hotéis Fairmont São os hotéis Mais tapizeiros De toda De toda De todo o Canadá São tipo Castelos Alguns Né? Já fiquei hospedado Em um É Montremblant É muito lindo Olha só A estrutura do hotel Aqui tem as lojas Aqui qualquer um Pode circular Mesmo não sendo hospedado O Lobby Lounge A gente pode ver Mais lojas Tudo bem Que está tudo fechado Mas aqui também Tem uma casa de chá Gente Que casaco é esse? Senhor Que isso Até eu usava E Tem a casa de chá Tem a O restaurante Mesmo você não estando Espedado aqui Você pode vir E jantar aqui E aqui também Fica um mini mundo Aqui de Ups De De Da Ai de Vitória Essas miniaturas É tipo um mini mundo Lá de Gramado Cara O hotel é muito lindo E aqui é um Tipo Centro de conferências Que é como se fosse Uma estufa Lá tem uma fonte Cara o lugar É muito bonito Isso a gente está dentro do hotel Tá E olha a fonte Aqui Ai um totem Que totem lindo Imagina esculpir isso Numa árvore E aqui é a fonte Eu acho que dá pra sair Deixa eu ver se está vendo a porta Dá pra sair Olha a fonte do hotel Que troço de louco Que hotel zaço Da próxima Eu vou ficar hospedado aqui É só ter Jim Jim Senhor Esse hotel lindo É o Fernand Depois vocês pesquisem no Google Fernand Hotels Pra vocês verem o nível do bicho E aqui a fachada principal do hotel Tem um restaurante aqui Que você pode jantar Com vista panorâmica Porque eu pego todo iluminado ali do Parlamento Da Colômbia Britânica Isso Porque eu só estou aqui no miolinho Só fiquei dando conta no guardião Tem mais coisa lá pra dentro Tem um bairro chinês Tem um restaurante que ficou na beira Da água ali do porto Tem calçadão Que é isso daqui Que eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Ah, vira Que eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês hoje Tem tudo Ó, tem Semáforo de bicicleta aqui Parece Amsterdã Tem tudo isso aqui em Vitória O lugar é muito bonito Tem muita coisa pra você ver se fazer E aqui em Vitória tem esse calçadão Com esse prédio bonito Todo iluminado Cheio de luzinhos E muita lojinha aberta Muita lojinha aberta De artesanato Bom, não deixa de ser artesanato Também tem artesanato Que vem uns tótens Esculpidos na madeira Souvenir Gente Tocando música ao vivo O lugar é uma graça E as lojas de souvenir São enormes Agora são tipo Nove horas da noite E tá tudo aberto Então tem muita coisa do Canadá Pra comprar Nessas lojinhas aqui de Vitória Ó lá O recepcionista É um alce Ó lá o bichão esperando pela gente É muito gracinha a cidade É Pronto gente Então vou terminar o vídeo aqui Fechar ele No meu hotel Aqui em Marriott Que tem Le Petit Chef Aqui Depois eu conto pra vocês Outro vídeo Que que é isso Amanhã de manhã A gente tá indo pra Vancouver E amanhã é outro vídeo Outro dia E eu vou contar pra vocês Como é que é Vancouver E o nosso Penúltimo dia de viagem Aqui pelo Canadá Bom Se tiver alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Espero que vocês tenham gostado Não esqueço De colocar um joinha E eu vou mostrando As coisinhas pra vocês E depois eu vou mostrar Melhor Vou contar pra vocês Quais são os meus planos Pro próximo roteiro Pra cá pra cá me dar Que eu não vou mais fazer Desse jeito não Então até o próximo vídeo Obrigado por ter me assistido Até aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto